E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque hoje, rapaziada, eu vou fazer um negócio aqui, mano, que vai ser épico. A ressurreição da nossa mini-moto. É, rapaziada, tão vendo essa mini-moto aqui? Ai, meu Deus, tá pingando gasolina aqui, velho. Ela vai explodir. Mano, essa mini-moto aqui, já fiz vários vídeos com ela aqui no canal, vocês estão ligados, né? E ela, mano, tava parada aqui, né? Junto com a Today, com a Mad Max, com a outra mini-moto, tudo meio que abandonado. E eu pensei a seguinte coisa aqui. Hoje, eu tô aqui em casa, tô aqui na casa de gravação, na verdade, né? O Miguel está aqui junto comigo. O Miguel foi ver ali. Tá vazando tudo em gasolina. Mano, pode acender um fósforo perto, senão dá ruim. Eu sei que, mano, hoje a mini-moto tá aqui, ela tá meio que abandonada, a gente vai tentar ligar ela. Será que ela vai ligar? Acho que vai. A gente conseguiu ligar ela esses tempos, né? Conseguimos ligar um tempo atrás, agora vai funcionar de novo. E, mano, a gente tem ajuda aqui hoje pra participar desse vídeo e ajudar aqui na condução da mini-moto, que é nada mais, nada menos aqui, ó, do que nossos brothers Stephanie e Luciana. Vocês já andaram na mini-moto alguma vez, gente? Não, nunca andamos. Nunca andou? Nunca. Sério? Vocês nunca andaram na mini-moto? Nunca. Mano, tem a mini-moto ali e eu acho que assim, eu quero ressuscitar ela, sabe? Ela tá parada, coitada. Tá abandonada. Ah, não? Vocês encaram a aventura? Bora, não, bora. Não, vai andar de mini-moto. Vamos andar de mini-moto. Eu quero ver se vai ser o toque, né? A gente é, eu sou motorista. Vocês já tem carteira, né? Não, ela aprende. Eu vou ter um desastre. Vocês já tem carteira, Luciana? Eu tenho, não. Não? Mas é bom que ela já vai aprendendo, né? É, né? Já vai pegando as mãos. Batei em marcha? Não, só acelerar e frear. Ah, então tá de boa. Só acelerar e frear até bater. Então eu sei. Ô, Gustavo, você acha que a Luciana vai dominar aqui? Você que conhece melhor? Ela caiu andou na pé, viado. Obrigada. Ela caiu direto andou na pé. Porque a Stephanie tem habilitação, ela não, mano. Ficou meio preocupada, sabe? Reprovou, né, de moto? É segredo, velho. Falou baixinho aqui, né? Eu vim bem na hora. Só fazendo a de cana. Ô, Miguel, mostra pra elas ali como é que funciona a mini moto, Miguel. É assim. Miguel, fumaceiro. Vamos só ver, Miguel. Vamos ver, vamos ver se esse negócio vai ligar. Ai, 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 rapaziada. Olha. Tô louco! Tô louco! Ó, pra dar uma força aí, deixa o like nesse vídeo aí. Se inscreve no canal, quem não for inscrito. Me segue lá no Instagram. Segue as meninas aí também. E aí, não tá dando? Não, parece que deu. Mas tá vazando uma garça dentro do tronco, entendeu? Foi? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver daqui. Deixa eu ver se isso aqui funciona. Nossa, você não quebrou a mini moto. Mano, eu só puxei, velho. Acho que ele puxou muito da força. Foxa, mano. Agora já era. E agora, tio? Mano, mas arrebentou ali, ó. Como que você que arrebenta, mano? Tem aquela força que você puxou. Ô, rapaziada. Não conseguimos nem andar com a mini moto, mano. Não é possível. Assim, cara, isso é um desastre em pessoa, hein? Não conseguimos nem andar com a mini moto, mano. Fecha a torneirinha, isso não vai acabar com a caçada. Bora, mano. Olha só, ficou um pedaço aqui na mão. Ô, gente. Eu juro pra vocês. Nós ia andar, se divertir, mas quebrou antes. Tadinha na mini moto. Não deu nem pra ela andar. Aí, viu, ó. Vocês ficam agorando? Quebrou antes de eu subir na mini moto. Quebrou antes de eu subir na moto. Antes de eu subir, já deu pane. Esse teste, tá louco pra pular aí, né? Não, é porque os mosquitos estão me picando todos dentro da água. Eles não piquem. É os borrachudos. É, isso aí mesmo. Os borrachudos. É, eu tô aqui. Olha a marca do meu pé, ficou na água. Que marido, hein? Tá bem limpinho, pedaço. Ficou apegado ali, ó. Ficou apegada? Não, eu quero que isso aqui... Ah, não, velho. Não dá pra dar tranco? Não dá. E agora, mano? Agora? Isso aqui é pronto. Aqui, rapaziada. A outra não liga, né? A outra não liga. Nossa, mano. O que não vai fazer da vida, mano? Amanhã eu trago lá também, tá? Ai, caramba, mano. Hoje que nem andar, tá vazando aqui. Eu acho que ali é uma boinha. Acho que dá uns tapas ali e já resolve. É, dá uns pancadinhos. Dá uns pancadinhos ali e já resolve. É, Mike. Mano, eu fui dar uma puxadinha, velho. O negócio estourou? Não é possível. Ah, não foi tão culpa minha assim, né? Ó, fazer o seguinte. Já que a Minimoto não vai, mano? Só que daí eu não confio, não sei se confio nas meninas, né? Será que dá pra confiar? Hã? Aí eu não sei se dá pra confiar nas meninas. Oi, Stephanie. Oi. Será? Será, Matheus? Será? Não daria, rapaziada, de chijotão? Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Por que tá acabando o vídeo? Meu Deus do céu. Não é possível, meu Deus do céu. Eu invadiu o negócio aqui delas aqui, ó. Invadiu o Tik Tok das meninas, cara. Ai, caramba. Ó, pior que ficaria legal. Acho que só aparecesse de modo do nada, hein? Vamos fazer? É, vamos fazer? Vamos fazer um assim, né? Vai fazer um assim. Só toma cuidado com o pé. Ai, meu Deus do céu. Tá com o passinho do pé. Não postar nada bizarro. Ai, rapaz, é o Drift King agora. Minha irmã, tá morrendo. Tô começando, hein? Tá ficando a carreira. Vamos fazer um assim, joga dentro de carro. Mano, vai. Vai, nem se joga no barrilhão. Vai. O que tá acontecendo? Vamos lá, que você tá com aquela mãozinha. A mãozinha no cubinho. A XJ tá com a gineutra acesa. Faz dois dias, ó. Tá até engatada, ela fica acesa, ó. Vai. Vai entender, né? Vai entender. Mano, o rolê de mini-moto deu ruim. Vou guardar a XJ, né, rapaz? A gente não. O que é isso? 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 Opa! Opa! Nossa, o eco que deu aqui dentro, velho. Mano, do céu, ó. Ah, velho, eu queria andar aqui, né? Poxa, mano, tô chateado, hein, velho. Eu sei que é assim. Vamos deixar pra próxima, então. Será que essa dança vai sair aqui? Ó. Tá preciso sair aqui, hein. Não, não faz certo. Vai sair aí, mano. Nisso, eu não posso nem filmar muito da Copyright? É, mano. Meu Deus, ó, rapaziada, o negócio é o seguinte, vamos fazer assim, eu vou tentar reativar a mini-moto, só não sei o que a gente vai ter que fazer ali, e aí eu volto aqui a gravar pra vocês, a filmar aqui, e quem sabe a gente não inaugura essa mini-moto e vai até andar na rua com ela, né? Vamos ver como que a gente vai se sair. Eu sei que é assim, vou encerrando por aqui, queria agradecer geral que tá acompanhando o canal, muito obrigado, eu ando nessa, e até a próxima, hein, é nóis, valeu! E fui!